Ele era natural de Barcelona, na Espanha. Ele acabou sendo enviado para o campo de concentração em janeiro de 1941, quando tinha ainda seus 20 anos de idade. Inicialmente, ele começou a trabalhar como tradutor, porque falava fluentemente alemão. Graças às suas habilidades fotográficas, ele acabou sendo enviado para trabalhar no laboratório de fotografias. E foi aí que ele conseguiu registrar coisas inimagináveis. Ele chegou a arriscar a sua vida desobedecendo as ordens, mantendo registros que os nazistas jamais queriam que fossem divulgados. Ele chegou a prestar depoimento nos julgamentos em Nuremberg, no ano de 1946. Após a guerra, ele chegou a publicar algumas de suas fotografias nas revistas francesas, além de permitir que os materiais fossem utilizados em vários livros. O fotógrafo de Mauthausen jamais se recuperou totalmente de suas experiências. Os registros marcaram sua vida e também a história. E aí o